Toda honra, toda glória seja dada a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de estar aqui compartilhando com os irmãos mais uma palavra que fica lá em 2 Coríntios capítulo 11, mas antes eu gostaria de dar uma passada aqui primeiro. Nós estamos vivendo, irmãos, nos últimos tempos. Todos nós sabemos disso, não é novidade para ninguém. E agora percebe-se que se aproxima cada vez mais, digamos assim, do princípio das dores ainda. Ainda não é o final. Falta muita coisa ainda para acontecer. Então, nesse vídeo eu gostaria que você tivesse pelo menos um pouco de sensibilidade espiritual. Talvez você diga assim, Vinícius, eu não tenho o dom do discernimento espiritual. Deus não me deu o dom do discernimento de espíritos. Mas Jesus diz em Mateus 7,17, ele diz o seguinte, Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, percebe-se que uma árvore boa não pode produzir frutos bons. Nem uma árvore boa produzir frutos ruins. E Jesus diz assim, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada. Onde? No fogo. Então, não é porque uma pessoa é ousada por Deus que isso garante a salvação dela. Se você não tiver frutos dignos de arrependimento, ou seja, abandonar as velhas práticas do velho homem, não tiver crucificado a sua carne, porque Jesus Cristo foi crucificado e juntamente a nossa carne foi crucificado junto com ele ali, então quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos em vida. E tem muitas pessoas que ainda não conseguiram morrer para o mundo. E ainda continuam as práticas que anteriormente praticavam. Então, essas pessoas não têm frutos. Então, Jesus dá uma dica para quem não tem discernimento espiritual. Ele fala, uma árvore boa não pode dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dá fruto bom. Então, identifica-se uma pessoa, quando Jesus fala árvore, ele não está falando de árvore, ele está falando de gente, de pessoas. Então, como você identifica o verdadeiro crente? É aquele que dá bons frutos, que é os frutos que está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 5. Se eu não me engano, está escrito lá, os frutos do Espírito Santo. Que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio e mais algumas coisas. Então, os frutos dignos de arrependimento que João fala, é as velhas práticas, abandona-se, como Jesus diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 13, olha o que diz. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. O que é uma pessoa fraudulenta? É uma pessoa falsa. É uma pessoa enganadora. Então, irmãos, no nosso meio, digamos, como todo mundo gosta de falar, no nosso meio evangélico, porque é meio cristão, que se diz o correto, existem muitos infiltrados. É como Jesus, ele contou a parábola do joio e do trigo. Essas pessoas que dirigem a obra de Deus dormiram, e o que aconteceu? Veio o inimigo e plantou o joio no meio. Você já parou para pensar o tanto de igreja que abre todos os dias? Você acha que é Deus? Talvez você não tenha tanto discernimento espiritual, você pense. Não, é bênção. É melhor abrir igreja do que abrir bar. Mas o que acontece? Os demônios estão escandalizando o Evangelho. Eles estão abrindo igreja, eles estão pregando a palavra de Deus. Como que você me prova isso, Vinícius? Está aqui a palavra de Deus. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ah, mas a palavra não manda congregar? Paulo, ele manda congregar. Mas na congregação dos santos, daquele que faz realmente a vontade de Deus. Porque o diabo, ele pregou para Jesus o deserto. Ele usou a palavra de Deus para confrontar o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje vai me dizer que o diabo, ele não pode te enganar? Ele não pode querer te enganar? Lógico que ele pode. Então, diz assim, o versículo 14, E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, seus próprios ministros, ou seja, aqueles que pregam a palavra, se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Como Jesus falou anteriormente, Jesus disse, Naquele grande dia, muitos dirão, Então, não, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, mas Jesus fala, Apartai-vos de mim. O mesmo Jesus que diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora, esse mesmo Jesus, ele vai falar, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Vou dar uma parada aqui para o carro passar ali. Todas as vezes que eu vou gravar um vídeo é assim. Mas em nome de Jesus Cristo está repreendido esse demônio, esse mal, que sempre vem para tentar impedir os vídeos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus nos dá vitória. Então, irmãos, está falando, Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ministro é aquele que ministra, a palavra de Deus. Está falando no versículo 14, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, porque um dia ele já foi anjo de luz. Então, ele conhece perfeitamente a Deus, ele sabe quem é Jesus, ele conhece tudo. Ele prega para Jesus no deserto, ele fala para Jesus, Está aqui nesse pináculo? Pula daqui. A palavra diz, lá em Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, Jesus diz, Não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra também diz. Jesus confrontou ele também com a palavra. Mas a única diferença do Satanás e de Jesus, a diferença, foi que Jesus nunca pecou, ele nunca se rebelou contra Deus. Ele sendo filho de Deus, ele nunca se rebelou. Ele sempre foi santo, sempre foi puro, sem pecado. Então, diz aqui, Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aonde eu queria chegar. Nesses últimos tempos, nós temos visto o mundo invadir a igreja. A política tomou os altares da casa de Deus. Então, você vê pastores e mais pastores, até pastores fazendo campanha de política. Não é errado você votar, você cumprir o seu papel de cidadão. Mas a partir do momento que você passa, você tem uma certa influência, você é um homem de renome, principalmente na mídia, e você passa a falar, Olha, eu vou votar em fulano tal. Você tem influência. E o seu falar não tem nada a ver, porque eu não tenho essa certa influência. mas vamos supor, se você é um pastor que tem muito renome, você fala, Eu voto. Então, várias pessoas vão acompanhar aquela pessoa. E o que eu tenho percebido nesses últimos tempos, é que muitos crentes sem discernimento espiritual têm ido pela cabeça desses pastores, que são mais carnais do que os próprios crentes que estão indo pela cabeça deles. Por quê? A palavra de Deus diz, Jesus disse que um guia cego, se ele guiar outra pessoa, essa pessoa também é cega. Por quê? Porque ela não quer ver que o guia é cego. Então, ele diz, Cairão ambos no buraco. Por quê? Porque ela está sendo encaminhada por uma pessoa que é cega. Um guia cego. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão indo contra a palavra de Deus. Jesus diz assim, Lá em Mateus, capítulo 26, verso de número 51, E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Pedro cortou a orelha. Essa pessoa era servo. Essa pessoa era Pedro que sacou a espada ali, a arma da época, porque não existia revólver, não. Não existia. Então, ele cortou a orelha ali do servo do sumo sacerdote, que era mau. Então, Jesus lhe disse, Você acha que Jesus falou assim, Não, Pedro, é isso mesmo. Mete a espada na orelha dele. Não. Jesus falou assim, Embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerá. Ou seja, se você mata uma pessoa a tiro, provavelmente você vai morrer também a tiro. Percebe-se isso no mundo. Pode procurar saber. Quando uma pessoa mata a outra, o fim dela é morrer também da mesma forma que ela o fez, porque tudo que planta colhe. Então, irmãos, Jesus, ele fala, Embanha, Embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus, ele nunca falou que o cristão deve ter arma. Jesus, ele nunca falou isso. Jesus, ele sempre veio, os judeus esperavam Jesus como um Deus, aliás, os judeus esperavam Jesus como um homem que fosse trazer a paz a Israel. Eles esperavam um rei militar que pudesse arrancá-los das mãos do Império Romano. Mas Jesus, ele sempre veio pregando paz, o amor, o perdão. Jesus, ele nunca mandou pegar em arma. Jesus, ele sempre veio pregando o arrependimento, o reino dos céus. Tanto é que ele veio pregando o reino dos céus, que quando Jesus, ele está diante de Pilatos, Pilatos diz o seguinte para ele, Ei, fala alguma coisa, você não vai falar nada não, eles estão acusando você, você é rei dos judeus mesmo? Você é rei? Jesus vira para Pilatos e diz o seguinte, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é lá do céu. Então, irmãos, aí está uma contradição. Ou você crê na palavra que Jesus, ele diz, ou você crê naquilo que o homem te diz. Porque a partir do momento que eu passo a apoiar alguém que defende algo que Jesus é contra, eu estou indo contra a palavra de Deus. e aí o que acontece? Se eu faço algo, se eu voto em alguém que está defendendo algo que Deus, ele condena, o que acontece? Eu estou sendo cúmplice daquilo que aquela pessoa defende. E automaticamente eu estou indo contra Jesus. Porque a palavra diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo estão, o amor do Pai não está nele. Então, se você ama o jeito, o jeito que o mundo faz, as coisas que o mundo faz, porque a pessoa que confia no mundo, automaticamente quer dizer que ela não confia em Deus. Ela está confiando na força do braço do homem. Em Isaías 31, o título diz, o Egito é homem e não Deus. Eu gostaria de achar essa palavra aqui para me mostrar para vocês. Se eu não me engano, ela fica aqui em João. Capítulo de número, deixa eu ver. Capítulo de número 1836. Olha aqui, eu vou mostrar para você não falar que eu estou pregando heresia. Eu estou pregando a palavra de Deus. Diz assim, o título, Pilatos interroga Jesus. Olha o que Jesus falou para ele. Pilatos falou o seguinte, versículo 31. João, capítulo 18, verso 35. Replicou Pilatos, Porventura sou judeu, a tua própria gente, os teus principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Aí respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, porque o meu reino é de lá. Então, irmãos, essa é a palavra. Essa é a palavra. Se discerne uma árvore pelos seus frutos. Então, não se discerne uma árvore pela beleza, pela sua estética. Na primavera está cheio de árvores bonitas. Você conhece um cristão, não é porque ele fica agarrado dentro de uma igreja 24 horas. Tem muito crente dentro da igreja desviado. Por quê? Porque não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de leitura da palavra. Mas dentro da igreja, dá glória a Deus, dá aleluia. Então, está enganando muita gente. Mas aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm a raiz, que passam por baixo da terra, que ligam até o ribeiro, as pessoas não veem, o homem não vê. Por isso que o homem julga errado. Porque quem ora, não julga errado. Porque as coisas espirituais se discerne espiritualmente. Então, para você conhecer um verdadeiro cristão, você analisa os frutos. Opa, aquela pessoa ali, o procedimento dela é correto. Eu nunca vi aquela pessoa falando palavrão. Eu nunca vi aquela pessoa passando os outros para trás. Então, você vê, o mundo entrou dentro da igreja. Satanás e seus demônios fizeram uma reunião no inferno. Antigamente, Satanás pegava uma pessoa e tirava fora da igreja. Agora, eles tiveram a ideia. Não. Vamos pegar essa pessoa, vamos colocar o mundo dentro dela e levar o mundo para dentro da igreja e contaminar todo mundo. Então, hoje, está difícil as coisas. Então, hoje, o político está subindo em cima do altar para pregar e os pastores estão saindo e vindo para a política. Está tudo ao contrário. E os escândalos, pastores, maçons, não estou falando. Irmão, seja maduro espiritual. Talvez você diga, não Vinicius, você não pode falar isso porque você vai matar muitas pessoas na fé. Não, não vou matar não. Porque senão, Paulo também não teria escrevido aqui, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ele não teria dito isso. A Bíblia nunca escondeu nada de ninguém. A Bíblia sempre deu nome. Davi, ele adulterou. Ele adulterou. Está escrito aqui que ele adulterou. Não foi arrancado da Bíblia, não. Moisés deu uma cajadada na pedra. Deus colocou. Ele estava virado. Ele deu uma cajadada. Deus colocou. Elias correu para a caverna. Está escrito aqui na Bíblia. Ele correu de uma mulher. Está escrito na Bíblia. O pecado do homem, Deus não esconde de forma alguma, meu amado. Não esconde, não. Então, nós também não temos que esconder, não. Eu não tenho meu rabo preso com ninguém, não. Por isso que eu falo da palavra de Deus do jeito que eu falo. Eu não tenho coligação com o sistema religioso, com placa de igreja, não. Meu negócio é com Jesus, é com Deus. Vai muito mais além do que isso, do que quatro paredes. A minha vida com Deus, ela vai muito mais do que quatro paredes. Por isso que eu digo, o sistema religioso, ele está envolvido com o mundo. Por isso que eu digo, você que é crente, que se acha espiritual, que fica pulando, rodando dentro da igreja, e fica votando em Bolsonaro, reveja seus conceitos. porque Bolsonaro defende o uso de armas, de cidadãos de bens. Vejo muita gente, irmãos, não estou falando de política, nem de candidato, não. Mas você vê as pessoas, tudo ao contrário. As pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Uma pessoa que pensa em dar arma para cidadão de bem, ele está indo contra a palavra de Deus. O cristão, ele não precisa de arma, não. A única arma que o cristão, ele precisa, é essa daqui, que Jesus falou. essa é a verdadeira espada, que corta dos dois lados, que chama o pecador ao arrependimento. Se uma pessoa, ela mata, não tem que matar ela, tem que pregar Jesus Cristo para ela, para que ela possa receber vida, porque quem mata não é o homem, quem mata é o diabo. Jesus falou, o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. O ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então, quem mata é o diabo, não é o ser humano. É o que está dentro dela, é o que faz ela matar. Quem faz o homem roubar, não é o próprio homem, que vai lá e rouba. Não, quem faz é aquilo que está dentro, é o espírito mau. Então, a nossa luta é contra os demônios, não é contra a carne. Então, a igreja hoje, ela está confiando mais no mundo, está fazendo como Israel antigamente. Qualquer coisinha, está correndo lá no Egito, está correndo lá na Síria, está acontecendo hoje a mesma coisa. As pessoas estão acreditando, confiando mais no homem do que em Deus. Por quê? Porque existe todo um trambique por trás, rola-se dinheiro, muito dinheiro, muita grana, há muitos interesses por trás de tantas coisas. Então, Jesus disse que no final dos tempos viriam muitos escândalos, não são poucos, muitos, mas ai daqueles por quem viriam os escândalos. Fosse melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e te jogar ao mar. Por quê? São pessoas que nós achávamos que eram homens de Deus, mas na verdade não são. Por quê? Porque Jesus deixou essa palavra pelos frutos, conhecereis a árvore. Então, hoje você olha para o fruto da pessoa, você vê que esse fruto está podre. Ele não é um fruto bom. Então, se o fruto está podre, a árvore também está podre. A árvore não é boa. E eles é cheio de justificativa, 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 mas o Espírito Santo, ele não deixa um homem de oração ou uma mulher de oração enganada. Não, absolutamente não. Então, hoje, é isso. Como Paulo diz aqui, seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Você vê a pessoa falando sobre Deus, você vê a pessoa dando glória a Deus, aleluia, você vê a pessoa até com a cara de boazinha, mas por dentro, ela é um lobo roubador. É. Ela é má. Ela, sabe, ela fala de Deus, ela prega a Deus, ela prega até bonito, ela dá glória a Deus, ela dá um sorriso, mas ela não mudou ainda. Ela não mudou, ela está na carne ainda, ela não vive pelo Espírito. Ela não se arrependeu dos seus pecados. Os seus pecados ainda continuam impregnados na sua carne. Ela não morreu para o mundo. Ela não nasceu para Deus ainda. Essa pessoa, ela não abandonou o pecado. Ela ama política. Ela ama colocar salão de cabeleireiro dentro da igreja. Ela ama fazer quadrilha dentro da igreja. Ela ama comer dentro da igreja. Colocar, fazer comércio dentro de igreja. Ela ama essas práticas. Estava vendo até uma foto ali. dentro da igreja Assembleia de Deus. Fazendo os cristãos fazendo sinal de arma. O símbolo lá que o Bolsonaro faz. Olha onde o nível que a igreja chegou. O nível que a igreja chegou. O nível que a igreja chegou. Então é essa palavra que eu gostaria de deixar. Que nós venhamos a refletir. Não me julgue não porque eu estou falando isso não. Não me julgue não. Ah, vai matar muitas pessoas na alma. Não. Só vai abrir os olhos de quem está cego. Quem está cego. Ora a Deus e peça direção para Deus. Que Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar quem é cristão de fato, de verdade. E quem não é. Quem só está nesse mundo de mentira. O crente, ele depende totalmente de Deus. Ele não depende desse mundo. Ele depende unicamente, exclusivamente, de Deus. Essa palavra que eu tenho para deixar para glória e honra somente do nosso Senhor Deus. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém?